E aí, rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a combinação do MC Over 9 e 2 lá do FIFA 21. Então, vem comigo! O canal aí, ó, resenhando por aí. Se inscrevam aí, fiquem por dentro de todos os conteúdos. Estamos nos internacionais. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo João Pedro, dono do canal, resenhando por aí. E, gente, é o seguinte, nesse vídeo eu consegui fazer a combinação do Meia Central Over 9 e 2. Então, se você é novo, seja bem-vindo. Se puder se inscrever, vai estar me ajudando de coração. Deixa o like aí e compartilha com seus amigos aí que jogam de MC também, tá, rapaziada? Eu tô aqui me mexendo toda hora, mas esquece. Lembrando, lembrando, me segue lá no Instagram, porque lá eu trago sempre a minha rotina, como tá sendo as resenhas que eu faço, o dia a dia vocês acompanham lá. E outra, aqui no canal, rapaziada, eu tenho uma playlist com o nome FIFA, onde tem todas as combinações de Over 90+, 90+, zagueiro, goleiro, meia, tudo, 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 tudo. Então, acessa, compartilha, esquece, rapaziada, só bala, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem aí nos comentários que a gente vai trocando a ideia. Se vocês quiserem entender de forma mais aprofundada, dá o salve lá no Instagram, lá no direct, que eu falo, troco a ideia também, numa boa, beleza? Manda o áudio explicando e tamo junto de verdade, beleza, rapaziada? Sem mais delongas, então, vamos pra combinação. Então, gente, vou mostrar pra vocês hoje a combinação do MC Over 92, tá, rapaziada? O meia central, que eu consegui deixar ele no Over 92. Então, rapaziada, vamos lá, né? Mostrar aqui pra vocês o peso e altura. É sempre o peso que eu recomendo nos vídeos. Eu tenho um vídeo aí falando sobre o peso e altura ideal, beleza, rapaziada? Aí, ó, como vocês podem ver, ele ficou igual, estilo De Bruyne, só que correndo muito, né? Ficou com 4 de perna ruim, ficou com 4 de fintas. O passe é excelente aí, rapaziada. É uma defesa boa até, não é tão ruim. E pra um meia central, né, aquele meia organizador. E as estéticas que eu usei, rapaziada, foram essas, ó. Nada no físico, na defesa só botei esses. Na condução, vocês vão colocar assim. No passe, vocês vão colocar exatamente como tá assim. Na finalização e no ritmo. Beleza, rapaziada? E vale ressaltar que eu tenho muitas partidas, rapaziada. Caso o Over de vocês não batam, é pela quantidade de partidas. Como vocês podem ver, eu tenho mais de 1.300 jogos. E é muito importante isso aqui também. Tem que ter um percentual maior de meio campo, tá, rapaziada? Se vocês forem mais zagueiro, mais atacante, pode ser que o Overal também demore pra chegar no 9-2. Bom, espero ter ajudado vocês, beleza? Deixa o like aí. Se você for novo, se você puder se inscrever e compartilhar com seus amigos, vai tá me ajudando de coração, beleza, rapaziada? Forte abraço e até o próximo vídeo.